Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem falar com vocês é o David Jones e estamos de volta no GTA V no online E hoje a gente vai fazer uma parada muito maneira e quem está aqui para me ajudar são os meus delegados pirado asfalto, o Bruno e o Igor, tudo bem? E aí gente? E aí galera? E aí, olha só, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe que se você for fazer um wheelie na moto Wheelie e esse negócio aqui, botar para trás, empinar, né? Empinar, fazer isso aqui, a moto fica mais rápida Mas, nós rodamos alguns testes porque eu não tinha ideia de quão mais rápida que a moto ficava Essa aqui é a Dinka Trust, é a nova moto, que não tem nada de mais, na verdade ela é mais lenta do que a Akuma e a Abate, se eu não me engano E ela é pesada também e tal Só que esses vão ficar bolados, a gente vai mostrar a velocidade dessa moto em relação a esses dois carros aqui O Entity XF e o Zantorno, né? Pega esse Zantorno, normal, e depois a gente vai fazer um a um e no final a gente vai fazer com o Adder Que, até onde falam, é o carro mais rápido do jogo Então vamos embora, sai nós três Eu vou até sair um pouco na frente, tá? Eu vou sair um pouco na frente e vocês vão, tá? Logo assim que eu sair, vocês saem junto Eu vou lá, fui E aí eles vão vir junto, aí atrás Ó, o Igor esperou ainda mais tempo ainda pra sair com o Zantorno O Entity já tá me passando Como vocês podem ver E o Igor já tá chegando em mim com o Zantorno Né? É, eu saí depois É, ele ia, ele saiu muito depois, né? Ele passou, vamos fazer a volta, vamos fazer a volta agora Vem cá Pra vocês verem O Entity eu acho que é mais lento do que o Zantorno Então ele passa mais rápido ainda, vai Vamos lá, vai Peraí, peraí Vou fazer uma coisa, tipo Eu taco a granada e quando ela explodir a gente arranca Ah, ótimo, boa ideia Deixa eu fazer isso aqui Cadê minha granada? Calma aí, eu tô aqui com ela, eu vou jogar Não, calma aí, eu vou jogar, tá? Joguei É, como vocês podem ver, né? A moto não tem a mínima chance contra esses dois carros Contra nenhum deles E parece até que o Entity é mais rápido, né? Do que a gente tá vendo aqui É Mas de qualquer jeito A moto não consegue chegar neles e a distância só aumenta Então agora a gente vai ver como é que fica Se você fizer a empinada, como eu expliquei pra vocês Em relação a cada um deles O Entity e o Zantorno Vamos começar com o Entity Bom galera, agora a gente vai fazer a disputa entre A gente já viu que essa moto é bem mais lenta do que os dois carros Obviamente Mas a gente vai fazer a disputa agora entre o Entity e a Trust Eu empinando desde o início Que é só botar pra baixo no controle analógico, tá certo? E o Igor vai soltar o míssel Quando ele soltar o míssel a gente parte Vai lá Igor Ó, o Entity já me passou Mas eu já levantei aqui com o negócio E olha a distância diminuindo E olha isso, olha eu passando o Entity Olha a velocidade que eu tô passando E olha ali no mapa a distância que eu tô fazendo Só porque eu dei uma empinada Olha isso, cara Olha a velocidade que o bagulho vai Isso aqui, obviamente É um glitch, né? Que não tem como você ficar empinando a moto infinita E você vai mais rápido que os carros que chegam a 300km por hora Vamos fazer a volta, Bruno Pode sair da FSA? Pode ir, pode ir, pode ir Vai, vai, pode Vai, 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 vai Vai Aí ele saiu, ó Empinei Ele já tava na minha frente Lembrando o que eu mostrei pra vocês, né? Que o Entity é mais rápido de qualquer jeito Olha o diminuindo a distância Isso que eu comecei atrás Olha isso Foi-se Mais rápido do que o Entity Toda moto tem esse recurso Que é um glitch Mas assim, a gente sabia que era rápido Mas não desse jeito Até bugou um pouco a textura ali De tão rápido que foi Vamos então fazer agora a disputa com o novo carro Pega-se Zentorno e depois o Adder Bom, galera Agora eu vou disputar O Igor tá no Zentorno E eu tô na moto de novo O Bruno tá ali E a gente vai fazer a mesma coisa Pra testar a velocidade e ir de volta Vai lá, Bruno Solta o míssel Tô sem míssel Vai ser na minigã Quando eu disparar a rajada Vocês vão Beleza, vai Ó, o Zentorno já assumiu a posição na frente E eu tô no Willy Olha, ó a distância Minha nossa, vai muito mais rápido Tem um pouco mais rápido Caraca, até bugou Pra mim bugou Eu buguei, saí atrás E mesmo assim eu ultrapassei O Zentorno Olha isso Olha a distância no mapa aumentando Mas que parada bizonha Para aí, parou Parou Vamos dar a volta aqui E vamos fazer o retorno Esse aqui vai Vai, vai, vai Vai, vai Eu acelerei também Deixa eu ver Nossa, ele já tomou bastante distância Vamos lá Fiz o bagulho Vamos ver se eu vou conseguir alcançar ele agora Mesmo com essa distância Nossa, deu vários bugs aqui na tela É, eu tô me aproximando Nossa, eu tava muito longe Eu já tô muito perto E eu vou passar Meu Deus Que parada surreal Esse negócio aqui Eu vou te falar Que é É algo Fora do normal Né E já falei Funciona com qualquer moto isso Tá E ela vai mais rápido Essas motos fazendo isso Eu acho que essa aqui especial Vai mais rápida ainda Porque a gente fez uns testes com a Bat e tal E essa aqui parece que é mais rápida Agora O É mais rápida do que os carros Que são mais rápidos ainda Sabe É algo A gente fez o teste aqui Andando normal Que não tem Não tem a mínima condição De competir Bom, vamos então ver o Adder Que em teoria É o carro mais rápido do jogo Né Então a gente já volta Pra ver o Adder Bom galera Tamo de volta aqui Com o Igor pegou o Adder E Bom, teoricamente o Adder É o carro mais rápido do jogo E a gente vai testar também Os dois Ô Igor Eu vou sair Depois você sai, tá? Vamos lá Foi O Adder tá vindo A gente pode ver Que vai diminuindo a distância Apesar de ir razoavelmente rápido Até essa Essa moto aqui Até chegar do outro lado Ó Ele tá me aproximando E eventualmente Vai me passar também Ó Tá chegando mais perto Tá indo Ai Caceta Ia me passar Com certeza Vamos fazer a volta agora Não demora tanto pra sair não Dessa vez Porque a pista não é tão grande assim Eu saio Você sai Vamos lá Vai Ela já tá bem mais próxima E agora vai me passar Muito mais rápido Que o Adder É a rapa cacete O negócio das motos É que elas são mais leves Então elas têm uma aceleração Muito boa Né Mas os carros atingem Uma velocidade máxima Muito maior Como vocês podem ver aqui O Adder vai me passar E com o tempo vai passando Vai parar Normal Agora a gente vai testar Eu fazendo o tal do Willy Né O A empinada Ô Bruno Cadê você? Vem nessa pista aqui Vem nessa aqui Vem nessa daqui Essa aí é grande também? É Cadê você? Vai Vem daqui ô Igor Daqui de trás Mais longe melhor Pegou um carro aí Vamo lá Fazer o teste Você tá com a minigun? Vai tirar a minigun pro alto? É isso que vai ser teste Ou vai ser já o Já vai ser pra fazer Tá então Posso? Pode Vai foi Ó O Adder já tá me passando ali Mas eu já tô usando o Willy E Tô tomando na distância Já Olha Olha isso É absurdo isso Olha a distância Que o bagulho tomou Olha isso É sem noção E cada vez mais É muito rápido É muito rápido Que parada E o Adder Que teoria é o caramba do jogo E tá tunado Também tá tudo tunado Aqui A minha moto nem tá tunada No máximo não Porque eu não tenho as corridas Todas necessárias Mas o teu Adder tá tunado Não tá ô Igor? Aham Então tá tunado o Adder ainda Vê Tipo aceleração no máximo É uma parada bizarra Vamo fazer a volta então Sai junto Vamo lá Vai 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 Cadê Cadê você Aqui Aqui Vai 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 o Willy Ah Nossa Eu fiz todo torto a parada E mesmo assim Eu tô já na frente dele Eu fiz todo torto Maluco Eu fiz todo torto E mesmo assim o Adder não passa Vamo Vamo fazer mais um Que esse aqui ficou zoado Porque eu não fiz o Willy Tá ligado Eu fiz só Só deu uma Mas mesmo assim Mesmo assim Eu fiquei na frente do Adder É sem noção Vai vai Igor Vai Vai Sem graça Aqui Olha a velocidade Tá alcançando O Adder já tá muito longe Acho que eu parei de dar o Willy E eu Não Mais ou menos Você vê ali Que ele faz um pouquinho Tá muito longe Muito longe E agora chegou Fala Vem Faz uma pra cá Pra fechar Vamo fazer mais uma Então Deixar o Adder Sair na frente Que isso É vamo ver Vai lá Igor Pode ir Vai O Adder já foi Eu tô indo aqui O Adder já tá tomando distância E eu vou fazer o Willy Ó Fix Vou ter que alcançar o Adder agora Vamo ver se vai dar certo Maluco É muito rápido É muito rápido Aí Vai passar o Adder Aí Passou Caraca Ai Muito sinistro Esse glitch aí Você pode usar isso em corrida Quando você for jogar Se você tiver a linha reta Faz essa porra Que tu vai ganhar muito mais velocidade Vai ganhar dos trouxas Tá entendendo E Assim É porque É difícil Controlar isso Dependendo da corrida Mas tipo No off-road Se tu tiver com a Sanchez Vai fazer a velocidade Bizonha Eu não vejo quase ninguém Usando isso Nas corridas É Não é Não é uma coisa que faz direto Mas Vai funcionar muito bem Galera Eu vou fechar por aqui Esse vídeo foi maneiro Mostrando desse É um glitch isso né Que já tem muito tempo No GTA tá Não é novidade não Mas eu não tinha ideia De que ficava tão rápido Assim mais rápido Do que os três caras mais rápido Do jogo Meu Deus O que houve com o meu Alguém me Caraca Olha minha roda Furaram a minha roda Cara Que parada é essa Tu botou espinho no chão Que porra foi essa Ela não tá nem aí Ela tá tranquila Tá indo Tá tudo bem Deixa eu pular da moto Ai Rodei Bom galera Eu vou fechar por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clique no gostei E adicione esse vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu